A Arqueologia em Portugal é tudo e nada. Tudo porque o nosso país é riquíssimo em património histórico e arqueológico. E nada, porque há um grande desconhecimento da missão que nós desempenhamos. Um hipogelo, neste caso, poderá ser do calcolítico. Não somos o Indiana Jones, que muitas gerações já nem conhecem. Mas ainda somos uma espécie de man on a mission. Desde os perdigões, que foi o primeiro projeto da era, até aos grandes trabalhos que temos realizado mais recentemente, como o Campo das Cebolas, o Estaleiro Naval de Santos, a descoberta do fundeador romano. de um fundeador de época romana, de um intervalo de tempo de cerca de meio milénio. Há um enorme crescimento enquanto empresa, enquanto equipa. São 20 anos de relações com a tutela, com os clientes, entre nós. Todo o projeto tem sido pensado, de forma a integrar este Pardão Pombalino e as escadarias, de forma a ficar visível e a manter esta vertente portuária desta zona da cidade. São 20 anos de aprendizagens. A era é o projeto de uma vida. Não só da minha, mas de muita gente que aqui trabalha. Pessoas que estão desde o primeiro dia, ou há 15 anos. Não há nenhuma história dos 20 anos da era que possamos contar. Nenhum projeto de que nos possamos orgulhar sem falar das pessoas da era. Nós só estamos a apanhar uma parte deste enorme estaleiro naval que aqui terá existido. Pessoas que são extremamente corajosas e generosas, que tiveram um papel fundamental neste caminho que a era percorreu para mudar a face da arqueologia em Portugal. Pessoas que assumiram essa missão como sendo de facto sua. A missão da era é muito mais do que desenvolver projetos. A missão da era assenta num compromisso claro com o património, com a arqueologia e com os clientes. era a arqueologia. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL